E aí, molecada! Beleza? Isso é o Wolf! Fiquei com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui em Destiny 2 novamente com vocês. Molecada, pra falar sobre Destiny 3? Acho que é mais ou menos isso. É, porque são vazamentos na grada concretos ainda. Mas, eu vou falar a fonte aqui pra vocês. Primeiro, que saiu lá no Reddit. Segundo, que é um site chamado 4chan. Outra coisa que eu tenho que citar aqui pra vocês é que foi postado primeiramente lá no grupo do Facebook do clã Iron Life. E quem compartilhou essa publicação foi aqui o Thiago Carmo. Então, eu peguei essas notícias aqui de um grupo do Facebook de Destiny 2. Lembrando e frisando bem aqui pra vocês que nada é concreto, são suposições, são vazamentos aqui do enredo de Destiny 3. Mas, entretanto, todavia, eu sempre postei esse tipo de vídeo aqui no canal. E pra falar bem pra vocês, eu vou tentar procurar os vídeos. Qualquer coisa eu vou colocar aí nos comentários, na descrição, tudo aí pra vocês, nos cards e tudo mais, de vídeos anteriores a Destiny 2 que eu publiquei aqui no canal e todas as coisas foram vindas pro jogo. Inclusive, a última palavra e a espinho antes mesmo do lançamento dessas armas dentro do jogo. Eu sei que muitos de vocês vão colocar aí nos comentários que eu sei o de achismo, que é tudo suposição e blá blá blá. E sempre, eu nunca vejo vocês voltarem aqui no vídeo de novo pra falar assim, nossa, realmente isso aconteceu. Principalmente no enredo quase completo de Destiny 2. Tudo que ia vir aí, que ia ter lá a invasão da torre, tudo isso, a morte do Cage, eu tinha falado muito antes do lançamento do Destiny 2. Pra vocês terem uma noção. Então, vamos começar aqui com o vídeo. Então, eu peguei o conteúdo aqui do Facebook, do Clã Iron Life, compartilhado, na realidade, do Clã Iron Life, Clã Iron Life, feito pelo Thiago Carmo, num grupo de Facebook aqui do Destiny 2 PS4 Brasil. Beleza? Então, deixando aí todos os créditos pra essas pessoas aí que estão envolvidas. E é claro que vocês não são obrigados a acreditar, nem eu mesmo posso acreditar em tudo que está escrito aqui. Só que vamos falar sobre o assunto. Eu vou acabar girando um debate sadio aqui nos comentários. Beleza? Então, vamos começar sem tanta enrolação assim. A Treva, na verdade, é uma raça de seres interdimensionais, conhecido como The Vell. O enredo da história é sobre o segundo colapso, essencialmente, os Vell, querem usar a luz para ressuscitar The Formless One, que seria mais ou menos o ser sem forma. Será apresentado um novo elemento Treva, um novo tipo de mundo aberto que tem o foco em jogabilidade de acordo com facções escolhidas entre Guardiões, haverão embates entre Luz e Treva. É bem interessante isso daqui, porque, querendo ou não, já está acontecendo meio que isso, escolhendo entre Levante e Vanguarda dentro do Destiny 2. Os Cabais e os Decaídos já não serão mais inimigos. Eles são substituídos pelos Vell, que são uma grande raça inimiga. E esses mesmos inimigos possuem mais unidades de combate que todas as raças combinadas. Isso para compensar a saída dos Cabais e dos Decaídos, que agora são aliados da Última Cidade. Os Vex, a Comé e os Possuídos continuam como raças inimigas. Zauswell e os Aphelion serão duas novas raças de inimigos estreantes em Destiny 3. Shivuarate terá um grande impacto no enredo da história. Os Nove também terão destaque. A ajuda deles se alia aos Guardiões após os Vell dominarem o sistema. Conheceremos cada um deles. Kalos tem um papel importantíssimo na história que seguirá após os eventos da expansão Penumbra. Ele liderará uma nova facção dos Sombras. Facções nos garantirão habilidades e vantagens especiais. Certas facções, tal como a mão dos Vell, permite você manusear habilidades da Treva. O jogo inicia com uma gigantesca campanha bélica. Todas as forças do sistema solar lutam contra a Treva. O viajante se encontra criticamente ferido no começo do jogo e fica desabilitado. Europa, Velha Chicago, Vênus e o pinaco Oco são os mundos base do jogo. A Treva dizima completamente a última cidade assim como toda a Terra. Os Guardiões são levados para o sistema solar para poder enfrentar os Sepultados que são os sete líderes dos Vell. O pináculo Oco é uma nova área endgame do jogo similar à Cidade Onírica. É onde grande parte da jogabilidade de PVP entre facções ocorrerá. Uma monolítica cidade alien onde o fundamento e o Forless se originaram. Cada planeta será maior dos que os atualmente em Destiny 2. Haverá uma grande variedade de atividades como masmorras e forts. Reivindicar forts é a base por trás das guerras das facções e os planetas mundam de acordo com facções dominante. A nova raça pode afetar criticamente as habilidades dos Guardiões e o meio que os cercam. Eles trarão grande variedade para atividades PVP. Esses inimigos podem suprimir habilidades baseadas em luz e também modificar e anular gravidade em áreas próximas a eles. Já os Aphelion são a raça mais perigosa do jogo. Portando muito poder porém frágil resistência. Eles possuem o poder de anular todas as nossas habilidades e cancelar o ressurgimento de Guardiões. O jogo será lançado com duas enormes raids. A primeira nos levará ao Pináculo Oclo onde enfrentaremos o The Forless One no coração do fundamento. Será uma gigantesca raid para 12 jogadores que será o grande desfecho da história do segundo colapso. 12 jogadores eu acho demais que realmente aconteça mas como eu falei para vocês são rumores e vazamentos que pode ser que não aconteça bem dessa forma. 12 jogadores numa atividade de PV só vamos ver como vai funcionar isso. A segunda raid será focada na Colmeia. As facções que os Guardiões poderão representar são Culto à Guerra Futura Nova Monarquia Orbita Morta Mão dos Véus Sombras do Imperador e a Casa do Julgamento. Desafio dos Nove voltará dessa vez encabeçado pelos próprios nove. Eles terão uma própria facção que se baseará em torno de Sub-Rank nos desafios especificamente. Destiny 3 está sendo desenvolvido para retornar o seu formato para agradar os jogadores Hardcore Players vamos dizer assim e os veteranos da franquia. Bom gente foi isso daqui coloquem aí nos comentários o que vocês acham como poderia acontecer realmente se aconteceria tudo isso eu acho que muita coisa se encaixa eu acho que muita coisa pode mudar o nome pode mudar de como seria representado muita coisa seria adaptado de uma melhor forma eu acho que numa raid para 12 jogadores seria demais para Bungie mas vão ver como que vai funcionar tudo isso essa pegada de luz contra a treva a gente poder escolher o lado que a gente vai lutar realmente já foi citado em vídeos anteriores até feito aqui mesmo por mim postado aqui no canal para vocês e com essa coisa no Destiny 2 de realmente a gente poder escolher entre Derivante e Vanguard seria de já um preparamento para a gente para como talvez seria um Destiny 3 e realmente eu acho que muita coisa se encaixa aqui muita coisa poderia realmente acontecer desse jeito e muitos vazamentos que acontecem no Reddit muitas vezes eu trago aqui para vocês e realmente acontecem mesmo no jogo é claro que muda algumas coisas muda os nomes muda uma forma que foi mostrada para a gente em game só que é realmente a base de tudo tem como a gente acreditar em muitas coisas do que está acontecendo aqui e de que estava nesses textos bom agradecer novamente aqui ao clã Iron Life pela notícia ou pelo vazamento suposto vazamento que saiu lá no Reddit muito obrigado também aqui ao Thiago Carmo eu sei que a notícia não foi mandada diretamente para mim só que eu gosto de trazer as notícias aqui de Destiny para vocês e eu gosto ali de mostrar para vocês também de onde eu retirei as notícias já que não fui eu que achei esse tipo de conteúdo eu vou ficando por aqui não se esqueça de avaliar o vídeo com o seu like favorito se possível se inscreva no canal deixe os comentários para um debate aí logicamente sadio e a gente tentando trazer para vocês aqui o conteúdo e de forma mais rápido possível aí para vocês aqui no Brasil beleza eu vou ficando por aqui valeu falows e fui eu vou ficando por aqui Obrigado.